Oi, como vai você? Toda vez faz barulho aqui, impressionante. Bom, então, faz o que? Uma semana que eu não gravo o vídeo, então eu vou mostrar a Lola pra vocês. Vem cá, vem cá. Sobe. Sobe aqui. Vem. Pula aqui. Ela não consegue pular, vem cá. Lola, dá oi pra câmera. Dá oi pras pessoas do mundo. Vai, Lola, sai da cama que você tá enchendo de pelo. Desce da cama. Sai. Sai. Sai, Lola. Eu tenho tido problemas de insônia ultimamente. Sei lá, eu não consigo dormir antes das 8 horas da manhã. Do outro dia. Faz sentido isso, do outro dia? E daí eu vou dormir depois das 8 da manhã. Eu acordo tarde, lógico. Daí quando eu acordo tarde, eu tenho a sensação que a minha cabeça tá, tipo, desse tamanho, assim, sabe? Tipo, no tamanho de uma caixa d'água. Parece que de manhã eu tenho um sonho mais estranho ainda. Por algum motivo, nos meus sonhos eu não consigo atirar. Porque eu sempre sonho que eu tô com uma arma, alguma coisa do tipo. Eu também não consigo correr, eu não consigo abrir portas e também não consigo atender telefones. Por exemplo, hoje eu tava sonhando, daí eu escutei um telefone tocando e era tipo o meu celular. Eu ficava apertando pra atender o meu celular e não conseguia atender. De repente eu acordei e tava escutando o meu interfone tocando. Eu tenho a impressão que os sonhos eles têm uma atualização em tempo real, assim, sabe? O sonho prevê que o seu interfone vai tocar, daí ele insere um celular. E daí quando o seu interfone toca, o celular toca ao mesmo tempo. Não tem um lag, assim, num... Enfim, no que eu tô dizendo. De madrugada eu também desenvolvo uma espécie de medo do escuro. Eu não sei porque de madrugada eu fico com medo das coisas, que nem criança. Que nem quando eu vou pegar um copo d'água na cozinha e tá escuro e eu tenho medo de atravessar a sala. Mesmo estando escuro, eu quero economizar energia, então eu vou pegar o copo d'água rapidinho, assim. Eu faço um bate e volta, não precisa nem acender a luz. Conforme eu vou entrando na cozinha, a imagem do exorcista não consegue sair da minha cabeça e de repente eu me pego voltando correndo pro meu quarto com medo do escuro. É engraçado porque eu vou na certeza que tá tudo bem. Eu fico pensando assim, não, eu sou um adulto, eu tenho quase 25 anos, eu não preciso ter medo do escuro. E daí quando eu chego na cozinha, eu não consigo mais não ter medo, eu volto correndo. Mas eu desenvolvi uma técnica pra combater o medo de monstros imaginários. Eu imagino que eu tenho uma arma imaginária. Então quando tá escuro, eu tô sozinho, eu tenho que entrar na cozinha escura, eu me imagino na pose quem tá segurando uma arma e faço uma cara de mal e entro. Porque afinal de contas, se é um monstro imaginário, só uma arma imaginária pode matar ele. Às vezes eu vou iluminando as coisas com o meu celular, assim. Só que fica uma luz meio direcional, uma luz meio focada, assim, sabe? Aí eu vou passando assim, ah, pelo canto da cozinha, pela pia. Aí eu tenho certeza que uma hora... Nossa, desculpa. Aí eu tenho certeza que uma hora eu vou passar assim, e quando eu menos percebo, eu passei pela cara do diabo. Minha orelha tá doendo, cara. Como esse problema de insônia tá sendo recorrente, eu acabo dormindo meio torto, assim. Ultimamente eu tenho dormido com essa orelha dobrada. Daí eu acordo e ela fica doendo, assim. Não tem impressão que ela vai cair algum dia, de tanto dobrar e desdobrar, assim. Ela vai, tipo, cair essa pontinha da minha orelha. Não quero perder minha orelha. Bom, chegou a hora do FAQ. O Frequently Asked Questions. Do umas poxa vida. Pra quem começou a ver o meu vlog agora, eu fazia antigamente uma sessão de respostas às perguntas frequentes. Eu parei de fazer isso porque pararam as perguntas frequentes. Agora voltou, então tá aqui o FAQ. PC, quando você pergunta, oi, como vai você? Você realmente quer saber como as pessoas estão? Na verdade, não. Perguntar como as pessoas estão é só uma forma de, sei lá, começar um assunto. Eu não quero saber como as pessoas estão porque eu sei que elas não estão bem. E como geralmente as pessoas não estão bem, se elas falassem assim, não, eu não tô bem, na verdade. E começasse a discorrer pelo assunto que ela não tá bem, eu não ia ter muito como ajudar e ia me arrepender de ter perguntado como ela tava. Por outro lado, se a pessoa estiver muito bem e começar a discorrer pelos motivos que ela tá muito bem, eu não tô muito bem. Então eu ia ficar puto de saber que outras pessoas estão ficando bem e eu não tô. Porque eu não sei como é que faz pra melhorar. Aliás, como é que faz pra melhorar? Quando a pessoa fala, e aí, meu, beleza? Aí você responde, não, beleza. Mas na verdade, o que a maioria das pessoas quer dizer é assim, não, eu não tô bem, na verdade. Eu tô aqui, eu queria estar em outro lugar. Peguei um ônibus pra chegar aqui, quase vomitei por causa do cheiro de fumaça. Tô ganhando pouco, trabalho de sábado. O máximo de diversão que eu tenho é um Playstation 2. Eu tô com dívida na faculdade, eu sofro de enxaqueca faz tempo. E você é feio, é a única pessoa que tá falando comigo. Queria estar falando com uma pessoa bonita. Então esse é o motivo do qual eu não tô perguntando de verdade como é que as pessoas estão. Ah, PC, por que você não me responde no Twitter? Bom, é o seguinte, muita gente me segue. E se eu responder uma, eu meio que tenho que responder todo mundo. Então eu não respondo ninguém pra não ter dor de cabeça. Veja bem, você ter muito seguidor no Twitter, é o mais próximo que você pode chegar de ser Deus. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem muito seguidor e não consegue atender as pessoas, e os seguidores só querem ter a atenção da pessoa seguida, e ficam pedindo coisas pra ela, isso acontece também com Deus. A rotina de Deus é como se ele tivesse um Twitter com quase 7 bilhões de pessoas seguindo ele. Onde todas essas 7 bilhões de pessoas ficam pedindo coisas o tempo todo, esperando que ele resolva o problema de todo mundo. E daí acontece a mesma coisa, as pessoas ficam reclamando que ele não responde. Mas mesmo assim elas continuam perguntando e pedindo coisas, na esperança que um dia ele responda. E daí eu tenho certeza que Deus tá fazendo isso, porque ele fala assim, puta, meu, tá todo mundo pedindo de uma vez só. Se eu responder um, vou ter que responder todo mundo. E eu tenho coisa mais importante pra resolver, tipo, sei lá, cuidar do universo. Cuidar da eternidade, sabe? Sério, se você tiver mais de mil seguidores no Twitter, e se você tiver um emprego, você não consegue administrar e responder todo mundo e trabalhar ao mesmo tempo. Imagina Deus com 7 bilhões de seguidores e tendo que cuidar do universo. Deve ser por isso que tem um monte de igreja que aproveita a ausência de Deus pra poder, tipo, As igrejas são tipo o spam do Twitter, porque eles se baseiam na ausência de Deus pra responder as coisas que vocês querem, e também prometem um monte de coisa que não vai acontecer, e fazem você perder seu tempo e irritar os seus amigos. Meu, acho que tá acabando a bateria. Bom, então não sei, tá acabando a bateria, não quero carregar de novo, vou terminar o vídeo agora. Eu vejo você na semana que vem. Vai buscar, vai buscar logo.